A CIDADE NO BRASIL 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 O tempo passou depressa. Meus dias foram um burrão de estudos, treinamento e trabalho. O pouco tempo livre que Aquiles me dava era gasto aprendendo sobre os Templários. Sobre Charles Lee e meu pai. Eu almejava confrontá-los. Colocaram um fim em seus esquemas para garantir que meu povo continuasse sem problemas e livre. Mas sabiam que era assim de paz. Que abordá-los naquele momento me mataria. E todo o trabalho seria para nada. Paciência. Controle. Essas foram as matérias mais difíceis para mim. Mas com o tempo, as dominei também. Dias se tornaram meses. Meses se tornaram anos. E minhas habilidades e conhecimentos cresceram. Assim como eu. Um dia que eu estou fazendo. Cheatas. Tchau, tchau.